Olá galera do canal, bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World Game, pessoal, vamos continuar aqui com a nossa série, ok? E hoje, pessoal, temos algumas novidades no Jurassic World, tá? Novos dinossauros, mais novos dinossauros ainda, tá? Mas primeiro vamos aqui, o que que tem aqui na caixa de correio? Não, né? Na caixa de correio... Ah, coletar! Caramba, cenzão, véi! Pô, top! Nossa, tô sentindo bugs. Bom, pessoal, aqui umas novidades, tá? Finalmente, pessoal, nosso Ceratossauro, ele está pronto, tá? Depois de ter ficado aí durante mais ou menos 6 dias na incubadora, aqui está, pessoal, nosso Cerato, muito bonito, cara! Ceratossauro é um dos dinossauros aí que eu mais gosto, tá? Ele faz um dos híbridos que eu mais gosto também. E ele ficou aí mais ou menos 6 dias na incubadora, tá? Porque dinheiro de torneio demora. E vamos alimentar, a gente tá com muita comida, vamos aqui colocar no level 10, nosso Ceratozão. Bom, no level 10 ele fica com 896 de vida, 151 de ataque. Bom, o ataque dele é bem baixo, mas a vida dele compensa, tá? Então, assim, ele não é ruim, ele tá longe de ir no ruim. Mas então vamos ler aqui as curiosidades. Você sabia que Ceratossauro significa lagarto com chifre? Por causa do chifre no focinho. Bom, assim como o Anquilossauro que torna o Ceratossauro especial, é uma armadura dérmica. Ou seja, uma armadura de pele, né? Que nem as esteodermas do Arnotaurus. Fósseis de Ceratossauro foram encontrados em Utah e no Colorado. Eles datam do final do período Jurássico, a 145 milhões de anos. Utah é nos Estados Unidos, né? O mesmo lugar que Utahraptor vivia. Mas eu vi que o Ceratossauro também vivia em Portugal, cara. Não sei se essa informação é real, mas eu acho que é, né? Porque os dois são próximos. Com um peso estimado de cerca de 900 quilos, o Ceratossauro tem o peso de um urso polar. É, cara, o urso polar pesa bastante, o Ceratossauro também. Mas aqui, pessoal, está o nosso Cerato, que lindo, velho. Bom, a animação de movimento dele está aí a mesma do Espinossauro, né? Essa animação assim que... esses dinos assim com os braços longos é a animação mesma do Espinossauro. Híbrido que ele faz, né? Ou seja, o Ceratossauro, isso é meio óbvio. Mas então vamos lá, pessoal. Eita, está tendo o código 19, mas eu não ligo muito. Vamos aqui coletar o nosso bagulho da missão, né? Que eu sempre completo essas missões diárias. Mas agora vamos para o interessante desse vídeo aqui, galera, que é o que eu queria fazer. Só vou tirar esse bagulho desse código 19, que eu não gosto de jogar isso aqui. Eu não sou muito fã de código 19, não. Vamos aqui, pessoal, na loteria, que é o que nos espera. É uma parada interessante. Vamos conseguir, pessoal, mais um dinos de torneio, tá? Então vamos aqui apostar nossos tickets com pontos VIPs. Dá dor no coração gastar os pontos VIPs, mais nós temos que gastar, ok? Cara, eu nem sabia que eu ia conseguir o prêmio ouro, tá? Tipo, foi imediato. Estou falando assim, cara, eu vou conseguir o prêmio ouro, eu vou esperar gravar, né? Porque eu estava de viagem, né? Então eu tive que esperar chegar na minha casa para poder gravar naquela ansiedade. Vamos ver o que eu vou conseguir aqui. Tomara que eu consiga alguma coisa que eu ache bom. Cara, mas está travando, velho. Galera! Galera, Mosasauro! Mano! Galera, vocês não têm ideia o quanto que eu... Mano, Mosasauro! Cara, era o dino que eu mais queria, velho! Mano, esse de longe foi o pacote ouro mais bem compensado que eu já gastei de pontos VIPs, cara. Nossa, que coisa ótima! Ah, lembrando que o nosso metriacanto saiu daqui na incubadora, tá? Porque a gente conseguiu outro metri, aí eu deixei ele incubando aqui. Vamos colocar outro dino na incubadora, porque eu estou com os lendários aqui, tá? Eu vou botar o meu giga na incubadora, porque eu estou querendo levar o level 40, porque mais para frente vai ter uma missão de carnívoros. E aqui na outra incubadora de 25 vamos colocar o nosso... É claro que a gente... Ah, tem um... Nossa, a gente está cheio de bicho para incubar, velho. Nossa, temos três lendários para incubar, temos vários super raros. Mas vamos botar aqui, né? Não, vamos colocar o nosso tiranossauro na incubadora de 25. E na incubadora de 50 vamos colocar o nosso moza, cara. Cara, moza-sauro, velho. Nossa, moza-sauro. Eu falei para vocês, né, no vídeo do... Se eu não me engano, foi no vídeo do romaleo-sauro, ou no vídeo da batalha de aquático, né? Eu falei que o moza-sauro era um dos dinos que eu mais queria. E aqui está, pessoal, o moza-sauro desbloqueado. Mas então, cara, esse vídeo foi ótimo, velho. Que vídeo top, cara. O vídeo não, né? Que prêmio top, né? Mas o vídeo eu espero que seja top também. Está tendo um eventinho, tá? De derrotar nove coisas, né? Nove dinossauros aqui para conseguir esse pacote aqui. Também dá um moza-sauro. Ou seja, se eu não conseguisse num bom evento, eu consegui no bagulho de ouro. Mas então, pessoal, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E o próximo vídeo, muito provavelmente, vai ser do evento de nove... Desse evento aqui, reina ameaçada, ok? É nóis, falou. E cara, moza-sauro. E eu fui!